Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui, agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, esta egrégora poderosa que me ampara e me acolhe já há muito tempo, e os arcanjos. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos da minha vida, desta mesa, deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, vamos iniciar aqui com a leitura intuitiva, atemporal e coletiva. Então, a qualquer momento que você chegue nesse vídeo, vai estar valendo a mensagem, tá bom? Lembrando que são muitas energias, pegue para você somente o que ressoar e o que não fizer sentido, solta para o universo que ele é inteligente, ele se encarrega de entregar para a pessoa certa. Nem sempre as leituras vão falar conosco, tá? Às vezes tem só um pedaço, às vezes o que você está ouvindo e não está fazendo sentido, não é para você, ok? Então, libera aí que o universo entrega para a pessoa certa, tá? Vamos abrir a leitura aqui com uma drusa diametista. Drusa diametista, trabalha também com a transmutação de energia, tá? Transmutando aí o que está negativo, complicado, em positivo, em facilidades, ok? Vamos aqui com o tarô das bruxas verificar qual é o conselho, orientação, informação que a espiritualidade tem para nos trazer no dia de hoje. Agradecendo ao grande espírito, as consciências que me acompanham, anjos, arcanjos, xamãs, as divindades, os elementais, encantados, encantadas, as deusas e espiritualidade. Salve os mentores que me acompanham e os mentores desta mesa, de forma clara e objetiva e espiritualidade, o que tem para nós no dia de hoje, o que tem para nós e espiritualidade no dia de hoje. Vamos lá? De forma clara e objetiva, o que nós temos de espiritualidade? Nós temos um três de espadas. Três de espadas. No fundo, nós temos um seis de copas passado. Bom, três de copas é uma carta do elemento ar. Fala com gêmeos, libra e aquário. Espadas fala da mente, tá? Do mental, do psicológico. Uma situação que já aconteceu, tá? Três de espadas fala de muita dor, fala de traições, pode ter tido triangulação, né? Nós temos aqui embaixo um seis de copas. Seis de copas fala de passado, né? Fala de sentimentos. Copa fala de sentimentos, tá? Então, aqui pode ter sido uma traição, pode ter sido uma triangulação, uma decepção, algo que rasgou a alma, tá? Algo que te trouxe muita dor, algo que mexeu com o seu mental, com o seu psicológico, tá? Mas aqui eu sinto que é algo já passado para você, tá? Eu sinto que essa situação, ela já aconteceu. Nós temos aqui também, ó, flores brancas, né? Que representam a pureza. Apesar de estar na neve, aqui no gelo, ou seja, né? Trouxe muita dor, trouxe uma rigidez, um aprisionamento, talvez, mental. Mas existe uma libertação, tá vendo? As flores brancas, elas falam de pureza, falam de proteção, de pai Oxalá muito forte, né? Tem a subida dessas flores aqui, ó, nessa espada. Então, ou seja, né? Se foi aqui, ó, você representando aqui, você saindo dessa situação, né? Existem mais duas espadas aqui, duas energias. Pode ter sido de pessoas, né? Que você confiava muito. Se foi uma relação no sentido amoroso, isso pode ter tido uma terceira pessoa, né? E essa pessoa era conhecida, de repente, uma traição aí com alguém que você conhecia. E isso trouxe muito mais desequilíbrio mental. Se foi um problema dentro de um trabalho, né? Uma fofoca, algo que aconteceu ou no seio familiar. Ou seja, trouxe pra você um frio, trouxe pra você um aprisionamento. Tá vendo, ó, nós temos nuvens escuras aqui que fala de um pensamento aí, ó, carregado de negatividade. Carregado de sentimentos aí difíceis, né? Nós temos aqui a ametista falando justamente sobre isso, tá? Porque é o que eu disse, no fundo aqui nós temos um seis de copas. Seis de copas fala de passado, alguém do passado, uma situação que já passou. Que mexeu também, copas é os sentimentos, tá? É a carta que rege aí o reino das águas, câncer, peixes e escorpião. Bom, vamos lá. Três de espadas, espiritualidade. Fala um pouco mais sobre o três de espadas, espiritualidade. O que mais, por favor? O que mais, espiritualidade, por favor? Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Os amantes. Os amantes é um arcano maior, número seis, né? Que rege gêmeos. Os amantes falam de escolhas, tá? Falam também de conexões amorosas, né? Fala dessas conexões aí divinas, tá? E que, nesse momento, o seis do arcano maior, né? O seis dos enamorados, fala de uma escolha que você precisa fazer. Escolher a partir de amor próprio. Escolher a partir do coração, tá? É o que eu disse. Nós estamos aqui, iniciamos o jogo com o três de espadas. Falando de uma dor muito grande. Isso mexeu com o seu mental, com o seu psicológico. E os enamorados podem falar de uma relação, uma conexão amorosa, aonde houve uma traição, né? Aonde houve a quebra de confiança, de compromisso, dos votos, dos planos que vocês tinham. Mas agora, esse arcano maior pede pra você fazer uma escolha, tá? Que você escolha, sim, a partir do seu sentimento, do seu coração, de uma conexão mais elevada, tá? Gêmeos fala do racional, né? Também fala da mente, né? Então, a sua mente, ela mesmo estando nessa confusão, né? Pede pra que você, nesse momento, pare, pense, reveja e escolha de forma racional, tá? Olha aqui, ó. No fundo do deck, nós temos um dez de paus. Dez de paus, paus é elemento fogo. Fala com Ares, Leão e Sagitário. Algo finalizou aqui, tá? Algo que estava pesado. Algo que também podia ser um peso energético, né? Na sua energia. Fala do espiritual e também fala do profissional, do trabalho. É o que eu disse. Pode ter sido uma triangulação, uma terceira energia se metendo aí no seu trabalho. Sei lá, um rival, um colega de trabalho que não gosta de você, que foi lá falar mal pro seu chefe. Houve um desligamento, né? E você se sentiu traído, traída. Pode. Mas, aqui tá muito claro que é algo relacionado a uma conexão, né? É uma parceria aí, digamos, amorosa, né? E isso trouxe um peso, isso trouxe uma carga energética muito difícil. Mas, chegou ao fim, tá? É como se você estivesse queimando a cabeça, tá vendo? Não tem essa imagem aqui. Só tem o homem segurando os paus, já todos queimados, tá vendo? Trouxe realmente uma... Devastou você. Esquentou muito a sua mente. Mexeu muito com o seu mental. A ponto de você sentir que se perdeu. Cadê eu aqui? É como se você não conseguisse se identificar. Mas, isso chega ao fim, tá? É uma finalização. Depois do 10 de paus, nós entramos no as. O as de paus. Ou seja, um novo início, né? Ou um recomeço trazido pela mão da espiritualidade. Existe uma ajuda espiritual aqui pra você, tá? Um levantar aí pela própria espiritualidade. O que mais, espiritualidade? Esse 3 de espadas, por favor, espelha com o quê? O 3 de espadas, espelha com o quê? Por favor, espiritualidade. Vamos lá? 3 de espadas, espelha com o quê? Com um 2 de paus. Tá vendo? 2 de paus é uma carta que pede, né? Um momento de analisar muito bem, prestar atenção. É aquele momento que a gente para, analisa as coisas. Pausa e alimenta o fogo, pessoal. Fala da espiritualidade. Fala que você não está só. Pede pra que você leve o tempo que for. Mas, faça uma escolha. Tome uma decisão que vai mudar o seu destino. Que vai te levar pra um 3 de paus. Um chamado, tá? É um novo processo na sua vida. Um novo início pra você, tá? Esta pessoa aqui, ó. 2 de paus, ela tá sentada. Tá vendo? É a carta que a gente fala que você terá uma escolha. Os enamorados também falam de escolhas, tá? Você tem que tomar uma decisão aí. Tem uma escolha muito importante que você precisa fazer. E essa escolha, ela tem que vir pautada na sua espiritualidade. Por isso que fala pra você de uma pausa, de um tempo. Fazer uma auditoria interna. Olhar muito bem pro passado. Porque o 2 de paus fala que você tem duas escolhas. Você pode escolher o passado. Como você pode escolher olhar pra frente. Ter uma nova conexão. Ó, ele tá sentado. A mãozinha dele tá amarrada aqui, ó. Mas se você prestar atenção. O pezinho dele tá amarrado. Só que a outra mãozinha dele tá solta, tá vendo? Tanto é que ele tem um mentor aqui nas mãos. Que é um pássaro. O pássaro é um elemento ar. Fala da mente. Fala do racional. As nuvens estão bem claras aqui. Então existe uma clareza. Só que ele tá sentado aqui. Meio que parado. Feito um 2 de paus, tá vendo? Só que ele não tá à toa. Ele tá conversando com a espiritualidade. Ele tá buscando respostas pra que ele tome uma ação. E a ação ele vai tomar quando ele entrar no 3 de paus. Então, ou seja, aqui é um momento de reflexão. É um momento de reavaliar a vida. Tudo que você passou. Tudo que fez você chegar nesse momento. Pra que você tome uma decisão. Pautada através do seu coração. E essa decisão. Essa escolha que você venha tomar. Te leve pra frente, tá? Leve você a situações. A oportunidades predestinadas a você. Ok? Gratidão e espiritualidade. E o 2 de paus, ele tá no meio da sua leitura. Então, ou seja, tem que analisar muito bem. É uma escolha que só depende de você. Use o seu poder de escolhas. Use o seu livre-arbítrio. Pra que você tome uma decisão de seguir um caminho. Ou de voltar pra um caminho que já é conhecido pra você. Mas que também é escolha sua. Pra que amanhã ou depois você não tente achar culpados. Tá bom? E olha aqui, ó. Eu amo o que eu faço. Faço com muito amor. 2 de copas. 2 de copas é uma carta que fala de uma parceria. E aqui, ó. Tá muito claro que é uma parceria amorosa. Tá vendo, ó. Nós temos dentro dessas taças aqui, ó. A energia do sagrado masculino. A energia do sagrado feminino. Existe as mãos entrelaçadas como se fosse um compromisso. Um juramento. Nós temos aqui, ó. É como se fosse um terço, né? Então, ou seja. Existia uma união firme. Existia um relacionamento. Que era um relacionamento pleno. Era um relacionamento que trazia completude. Que trazia felicidade. E como eu disse, pode ter sim. Entrado uma terceira pessoa. Uma terceira energia. Houve uma traição. Por isso que nós temos aqui, ó. Os enamorados que também falam de conexões divinas. Tá? Então, é o momento de reavaliar bem. Tá? Porque 2 de copas aqui também fala de uma escolha. 2. Tá vendo? Escolhas. Fazer uma escolha. A partir de tudo que você vivenciou até aqui. Tá? Os amantes. Espiritualidade. Os amantes. Espelha mais com o quê? Por favor. Os amantes vêm espelhando aqui com o quê? Por favor. Olha, se você prestar atenção nessa carta, ó. Olha como existia química. Existia magia. Como existia uma conexão entre esse casal. Tá vendo? Era algo, assim, realmente tão bonito de se ver. Que, por isso, tenha sido, sim, uma energia de inveja. Uma energia de uma terceira pessoa. Que quis esta, né? Ou esse parceiro ou essa parceira. Por quê? Porque vocês se combinavam. Existia um elo aqui, né? Uma... Uma... Algo que era só de vocês. Algo único, né? Um complemento aí entre vocês. E nós sabemos, pessoal, que almas, né? Conexões divinas, almas que são programadas para retornarem aqui, para se reencontrarem. Existem muitas pessoas, muitas energias, desculpa, que tentam atrapalhar. Que tentam afastar. Existem certos tipos de espíritos, tá? Que eles são profissionais nisso, né? Eles adentram num relacionamento de uma conexão divina. Nada de alma gêmea chama gêmea, pelo amor de Deus, não confunda, tá, pessoal? Porque, infelizmente, tem muita gente aí achando que alma gêmea chama gêmea e ficam esperando o seu gêmeo. Esse negócio da metade da minha laranja, você é completo, né? Sua alma, ela não foi dividida, não é isso. Uma conexão divina é uma programação que duas almas fazem para reencontro nesta jornada, né? Para equilibrar também algumas pendências, tá? Por isso que tem tanta atrapalhação. Por isso que tem espíritos que tentam atrapalhar essa conexão. Porque essa conexão, quando ela está em equilíbrio, ela traz cura para o planeta. Ela traz cura para outras pessoas também, tá? Bom, vamos lá. Os amantes de espiritualidade, espelha com o quê, por favor? Os amantes, espelha com o quê, por favor? Vamos lá. Com oito de paus. Oito de paus, paus é elemento fogo, fala da fé, tá? Oito de paus fala de um movimento espiritual, uma sincronicidade, é o fogo do espírito, tá? É o fogo que cai do céu, num movimento rápido para ajustar, tá vendo? Existe uma proteção aqui nesse relacionamento. Existiu todo um amparato espiritual. Existe uma programação, pessoal. Não é tudo bagunçado assim. A gente não escorrega e cai do céu à toa, tá? Até as conexões que vamos ter aqui, que vamos reencontrar, existe um preparo, existe um cuidado. Existe toda uma egrégora espiritual, existe todo um exército trabalhando ao nosso favor. Então, existe uma sincronicidade, existe um movimento espiritual para esta conexão, sim. Apesar de ter tido aqui atrapalhação, dor, talvez uma traição, uma separação. Por isso que, mais uma vez, e claro, uma conexão divina necessariamente não precisa. Você pode ter esse livre-arbítrio de falar, puxa, essa conexão é diferente de todas as outras. Eu sinto esse fogo, eu sinto essa conexão. Mas, né? Houve um sofrimento e hoje eu escolho o novo. Eu escolho vivenciar novas experiências. E está tudo bem, tá, pessoal? Nós temos o direito do livre-arbítrio, que, aliás, é divino e é dado a cada um de nós, tá? Existe aqui, ó, todo um movimento espiritual para esta conexão, né? Que era uma conexão que vinha, como eu disse, para trazer cura tanto para estas almas quanto para o planeta. Mas, mais uma vez eu digo, você precisa fazer uma escolha, tá? Você precisa analisar tudo o que você já viveu até aqui, tudo o que você quer para a sua vida, tá? Os anjos, eu sempre falo, eles estão aqui para nos auxiliar, né? A egrégora espiritual também estão aqui a nosso favor, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Se um arcanjo, né, que é celestial, que tem o poder que tem, ele não pode interferir na ligação, nas conexões, naquilo que viemos para aprender aqui, porque senão ele cai lá do céu, imagina eu que vou ao banheiro todos os dias, né? Então, nós não temos, enquanto mortais, não temos o direito de escolher ou de tirar o livre-arbítrio de ninguém. A escolha é sua, tá? É que a espiritualidade está mostrando aqui uma sincronicidade, um movimento, uma proteção espiritual, mas pede para que você escolha a partir do seu coração, a partir do que você sente que é melhor para você, ok? E olha, nove de copas, nove de copas, ó, é a satisfação pessoal, né? É aquele momento do emocional estar em equilíbrio, é um banquete aqui, né? Ela está oferecendo um banquete, ó, as nove copas e ela está com a copa dela levantada para o alto. Então, ou seja, é a copa de autoconfiança, de amor próprio, de autoestima, é uma pessoa que trabalha o emocional, que passou pelo que passou, mas houve uma superação, teve um aprendizado, nada acontece na nossa vida à toa, né? Nada acontece, não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador. Então, as coisas acontecem, sendo elas boas ou ruins, porque tem um pra quê? Tem uma finalidade de aprendizado, senão o universo não é perverso, pessoal. Nada vai acontecer à toa, né? É por acaso, de graça, não existe, não existe acaso. Existe sincronicidade, existe um pra quê ser e existir situações, lições e aprendizados em nossa vida, ok? Gratidão, espiritualidade. Ó, oito de paus, com dois de paus aqui, oito, nove, dez. Dez de paus, lembra? É algo que finaliza, uma situação difícil, de repente um ataque energético, uma manipulação espiritual que foi feito para atrapalhar esse casal aqui, ó, finaliza o peso espiritual, a carga colocada em cima desse relacionamento, ele finalizou, tá? E ele finalizou aqui com fogo, pelo espiritual, uma queima de karma, uma queima de dificuldades, ok? Gratidão, espiritualidade. Bom, vamos lá. O três de espadas, com o dois de paus, espiritualidade, três de espadas, com o dois de paus, espelha mais com o quê, por favor? Sete de pentáculos, sete de ouros, ouros é o elemento terra, fala com touro, virgem e capricórnio. Sete de pentáculos, ó, é uma carta aqui que fala de colheita, né? E algo que você espera muito tempo, que se você prestar atenção, o cesto dela tá vazio, ela tá de frente pra árvore, mas o cesto está vazio, ela tá no campo de trigos, os trigos também fala de prosperidade, né? Só que é algo que você não colheu. De repente, é o que eu tô te falando, esse relacionamento, ele tinha tudo pra vingar, pra dar certo, entrou uma terceira pessoa, uma terceira energia, atrapalhou essa relação e aquilo que era pra você escolher e não colheram, tá? E aí é o momento de fazer o quê? O sete sempre vai falar de uma aprovação também. O sete, ele fala de recalcular, de reavaliar. É aquele momento que você tem que, né, realmente saber o que você quer. O sete de ouros é a carta que fala da matéria, né? O corpo também é matéria, o emocional também é matéria, porque tá dentro do corpo, o mental também, o psicológico, tá? É hora realmente de... Fala do que é concreto, seguro, palpável. Vocês esperaram, né, colher algo dessa relação, né? E essa colheita, ela não chegou. Ou houve uma interferência, só que ao mesmo tempo, nós temos um oito de pausa, que é o movimento da espiritualidade, uma rapidez, todo um trabalhar da espiritualidade pra que você colha aquilo que é divino, tá? Pra que você receba aquilo que é seu por direito. E uma coisa eu sempre digo, pessoal, todo mundo que planta, colhe, tá? Então, assim, continue plantando, continue dando o seu melhor, continue seguindo o seu coração, porque a sua colheita virá, tá? Pode ter demorado, até porque terra, né, ouros, é o elemento que mais demora pra chegar. Porque primeiro nós temos que alinhar o espiritual, depois o mental, depois o emocional, e aí a matéria vem, tá? O compromisso vem, o dinheiro vem, a prosperidade vem, tá? Então, demorou aí, realmente, alguém tentou atrapalhar a colheita de vocês, mas você está num campo de trigo. Então, é o momento de fazer a separação do joio e do trigo, pra que você possa colher aquilo que é seu por direito. Por isso que fala, é o filtro, recalcular a rota, ter discernimento, reavaliar tudo que você vivenciou até aqui, né? Abrir o seu coração pra espiritualidade e ter essa conexão pra fazer a escolha certa, tá? Ó, três de paus no fundo do deck. Como eu disse, é uma decisão, uma escolha que você faz aqui, que te leva pra frente, né? É a carta do chamado, o chamado espiritual. Se você prestar atenção, essa pessoa aqui, ó, esse homem, né? Ele tá de frente pro mar, olhando os barquinhos, né? Aqui tem um barco chegando, ou seja, mudanças, algo que demorou muito. Os navios demoram pra chegar, mas assim que eles atracam, eles trazem especiarias, eles trazem novas culturas, eles trazem ouro, eles trazem tecidos, ou seja, né? Tem algo chegando pra você e você precisa atravessar esse portal, tá? E pra atravessar esse portal, é a escolha que você tem que tomar aqui. Pro novo início, pro novo projeto, pro novo amor, pra se abrir pra essa nova relação, enfim, a escolha que você fizer, você tem que atravessar esse portal. Por isso que pede pra você avaliar muito bem, tá? Escolher realmente a partir do coração, leve o tempo que levar, tá? Porque a partir dessa escolha que você faz, você atravessa esse portal, tá? Ó, ele tá segurando aqui, ó, o bastão, tá vendo? Que é um bastão que ele segura e tem os dois outros bastões aqui, que é o portal que você atravessa. Então, é um novo início pra você, é um novo recomeço. Enfim, um novo início, um recomeço, vem com a ajuda, o auxílio da espiritualidade, tá? Gratidão. Bom, os amantes com o oito de paus, espiritualidade. Os amantes com o oito de paus, vem falando sobre o quê? Por favor, os amantes com o oito de paus, espiritualidade. Os amantes com o oito de paus, a sombra, tá vendo? É o que eu disse, né? Tem algumas energias aqui, ó, né? Que quando encontram essas conexões que já foram programadas, né? Pra se reencontrarem aqui, atrapalham. Vem realmente pra matar, roubar e destruir. Vem pra poder afastar, né? Esse casal que além de trazer cura pra eles, equilíbrio, né? Nos ciclos anteriores, ainda é equilíbrio planeta. Ainda traz cura planetária, tá? E a sombra é o arcano quinze, que é o arcano do diabo, tá? Não que rege a casa de capricórnio. Não que capricórnio seja o diabo, não é isso. Aliás, capricórnio rege a casa do trabalho e das finanças, né? Então, sem capricórnio não tem trabalho. Só que aqui ele vem, né? No lado sombra. Ele vem aqui realmente nessa parte escura. E o diabo, dentro dos relacionamentos, né? Na sombra, fala de possessividade, fala de ciúmes, de manipulação, de controle, né? De abuso, abuso de poder, né? Sentimento de posse. Pode falar de traições, né? Pode falar daquele desejo da carne, daquele relacionamento carnal. Então, aquilo que veio pra ser divino, acaba ficando profano, entendeu? Que fica só na parte da carne. Por isso que a espiritualidade também vem cruzando aqui, ó. O oito de paus, o fogo que cai da espiritualidade, pra transmutar essa sombra, né? Pra fazer com que esse arcano 15 aqui, que veio como a sombra, ele seja transmutado. Ele entra na energia da luz. E o arcano 15 na luz, né? Fala de equilíbrio, né? Fala de leveza. Fala das boas coisas da vida, né? Fala de controle financeiro, controle dos impulsos. Poder na matéria mesmo, tá? Tanto que é o que eu disse, capricórnio rege a casa do dinheiro e das finanças. E, ó, oito de paus, né? Paus também fala do profissional. Existe um movimento aqui espiritual pra vocês, no sentido do trabalho, maravilhoso, tá? O diabo, nesta parte do material, traz pra vocês aqui um equilíbrio. Traz pra você aqui, ó, oportunidades de escolhas. Escolher entre opções de trabalho, escolher, por exemplo, empreender, ser o seu próprio patrão, né? Cuidar das suas finanças, trazer saúde pras suas finanças. Então, profissionalmente, tem algo aqui maravilhoso pra vocês, tá? Nas finanças, o diabo é maravilhoso. Ele realmente mostra esse poder do dinheiro, do trabalho. É aquele momento que, né, você tá trabalhando demais, você tá plantando demais, mas a sua colheita vem farta, né? Porque você sabe o que você tá plantando, tá? Então, pra trabalho, fala realmente aí, ó, que esse cesto aqui, ele realmente vai se encher, tá? Muito, muito claro aqui pra vocês. Agora, quanto ao amor, é o que eu disse, tem uma sombra entre esse relacionamento. E essa sombra pode ter sido, sim, trazida aí de outras existências, né? Por isso que eu disse, pode ter acontecido, sim, uma manipulação energética, tá? Pra atrapalhar esse casal. Ou essa energia trevosa, ela entrou aí em um dos parceiros, né? E com isso, deu espaço pra outras energias, tá? Deu espaço aí, realmente, pra... Só que aqui eu sei que vocês estão separados. Porque nós tivemos ali uns seis de copas, né? Assim que eu abri o jogo. Fala de passado. Então, este casal, ele está afastado, sim. Pode ter sido por uma triangulação? Pode. Aqui tá muito claro pra mim com essa energia da sombra, tá? A energia do diabo, quando ele está no negativo, é terrível. Ele fala de uma manipulação, ele fala de controle, de ciúme, de desejo carnal, de ciclos viciantes, viciosos. A pessoa não consegue, né, trabalhar a mente. A mente tá aqui, ó, confusa demais. E aí é o momento de buscar ajuda, fazer algumas limpezas, tá? Ó, no fundo do deck nós temos uns cinco de copas. Cinco de copas é o luto emocional. É o choro, é o arrependimento. É aquelas coisas que, às vezes, a gente faz no calor do momento. Ou, né, por estar influenciados aí, induzidos por alguma energia trevosa, né? E depois eu me arrependo. Eu vou aí pelo impulso, pela carne, né? Porque também fala da energia sexual. A energia da química é muito forte. Com fogo aqui na mesa? Nossa, é realmente, assim, fogo em palha seca, sabe? Aquilo se alastra muito rápido. Só que é momentâneo. E aí houve uma separação, porque houve a descoberta dessa traição. E alguém está aqui, ó, chorando o leite derramado. Alguém tá inconformado aí com o que aconteceu. O cinco de copas é realmente o luto, o choro. O choro emocional. A perca ali daquela estrutura emocional. Daquela estrutura, né, que trazia segurança. Então, ó, essa pessoa, ela tá... Posso dizer pra você que ela tá chorando horrores, tá? Houve uma separação entre vocês aqui. Essa pessoa, ela tá descontente. Ela não tá conseguindo ver saída. E, olha, nós temos o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele é um arcano maior que rege o signo de touro, tá? Os aspectos ali também da casa dois, pessoal. Que é a casa da fortuna. Que é a casa das finanças. Como eu disse, pra finanças aqui tá muito bom pra vocês. Tem aqui, realmente, energia de empreender. Energia de crescimento. De mudança de cargo. De aumento de salário. Tá muito bom, tá? Mas o sumo sacerdote, ele é o papo. Ele é a autoridade espiritual. A autoridade do céu que está na terra pra nos aterrar, pra nos auxiliar. E ele também fala de contratos, contratos kármicos. Ele também pode trazer aí contratos de casamento. Tudo que se refere a documento, desde certidão de nascimento a divórcio, ele também rege. Ele fala de crenças limitantes. Ele também pode falar de tradições familiares, né? Ele traz uma certa rigidez quanto à família. Então, ó. É o que eu disse. Alguém aqui está arrependido. E olha isso. A grande sacerdotisa. É o casal real. O sumo sacerdote, né? E a alta sacerdotisa. Tá vendo? A grande sacerdotisa. A grande sacerdotisa é um arcano maior número 2, que rege câncer, que fala de sentimentos, que fala de família. E rege peixes, que fala do espiritual. A sacerdotisa, ela detende conhecimento, né? Mas ela só levanta os véus no momento certo. Ela não fala nada. Ela sente tudo. Observa tudo, mas ela não fala nada, tá? Então, ela também fala de coisas ocultas aí que você ainda não sabe. Serão revelados no momento certo. Enfim, pessoal. O que eu tenho pra dizer aqui pra vocês, ó. Que era uma conexão divina, sim. Existiu uma programação. Existiu todo um conselho kármico, uma logística, pra que vocês descessem, se reencontrassem aqui. Foi um reencontro, assim, que trouxe uma conexão. Trouxe uma chave, né? Que abriu algo em você. Era uma conexão, sim, que veio pra trazer cura. Tanto pra vocês, quanto pras outras pessoas, pro planeta. Por isso, houve uma atrapalhação. Essa sombra aqui, ó. É uma energia que já persegue vocês há muito tempo, tá? E usa de outras pessoas pra chegar até vocês. Vocês não conseguiram. Aqui, eu sinto. Você não colheu aquilo que você esperava. E pode ter sido uma dedicação aí de um relacionamento, que eu posso dizer, de sete meses. Ou algo que durou sete anos e que houve essa separação, tá? E hoje tem alguém, sim, aqui arrependido. E mais uma vez eu digo, o sumo sacerdote fala de contratos, tá? Inclusive, contratos de almas, tá? Enfim, nós temos aqui o reino do ar, que fala com gêmeos, libra e aquário, né? Espadas. Então, ou seja, a sua mente aqui, ela tá fechada, né? Mexeu muito com o seu psicológico. Trouxe ansiedade, trouxe tristeza. Pode ter trazido síndromes, desenvolvido depressão, insônia. Busque ajuda, tá? Tá muito claro aqui. Tá precisando de um equilíbrio na sua mente. Nós temos arcano maior, os amantes, que rege gêmeos. Nós temos aqui paus, que é elemento fogo, fala com ares, leão e sagitário. Nós temos aqui ouros, sete de pentáculos, touro, virgem e capricórnio. Nós temos arcano maior, o diabo, a sombra, que rege capricórnio. Não temos copas, pessoal. Então, ou seja, as emoções de vocês aí, é como se tivessem escorrido, né? Tá preso dentro desse psicológico aqui, tá preso dentro dessa mente, que fica trazendo essas lembranças de dores. Fala de escolhas aqui. Vocês precisam primeiro escolher por vocês. Trabalhar o mental de vocês, né? Trabalhar o equilíbrio das emoções. Eu tenho copas aqui no fundo, ó, mas é a outra pessoa, tá? O arrependimento da outra pessoa. Mas esse arrependimento, ele também precisa passar por um processo de cura, tá? Fogo também traz cura. A transmutação aqui, então, se permitam. Aqui é uma leitura que eu peço pra vocês. Busque ajuda, tá? Se você já passou, porque essa leitura, ela é atemporal. Se você veja em qual linha do tempo você está. Se você já passou por essa situação aqui, ou está passando por essa situação, de qualquer forma, é hora de buscar um tratamento, uma limpeza energética, um divórcio espiritual, uma limpeza de chakras, uma blindagem, uma conexão aí, uma leitura pra poder saber, né? Um direcionamento. Mas, enfim. Aqui, realmente, fala de uma interferência nesta relação, uma interferência bem negativa, bem sombria, e que atrapalha os dois lados. Traz dor pros dois lados, tá? Não é só pra você, não. Que é o que eu disse, o cinco de copas aqui mostra alguém bem arrependido, chorando a alma mesmo, tá? Então, os dois precisam de uma cura. Como eu disse, os amantes aqui, vêm nessa energia, né? Que era uma conexão de cura pra ambos e pro planeta. E, nesse momento, essa conexão não foi cumprida, né? Essa missão, ela não foi executada. Então, existe dor. Tanto pra você, quanto pra outra parte. Tá bom? Enfim, eu espero ter ajudado. Então, pra trabalho aqui tá muito bom, tá? E, como eu sempre falo, uma carta sempre traz. Não dá pra gente colocar uma única explicação numa lâmina. Uma lâmina tem várias explicações. Então, pra trabalho, às vezes a gente fala, né? Infeliz no amor, infeliz no trabalho, abençoado no dinheiro. E não, a gente precisa estar feliz em todas as áreas. Mas é o que eu disse. Pra parte do financeiro e profissional, aqui tá legal pra vocês. Com uma oportunidade de crescimento mesmo. Inclusive, de viagens, tá? Mudança de casa, de estado, de país. Porque o oito de paus fala de um movimento também, de um deslocamento até geográfico. Tá bom? Enfim, um beijo de luz a vocês. Eu espero ter auxiliado. Se eu conseguir auxiliar, ajudei. Já fiz a minha parte. Tá bom? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê. E muita, muita gratidão.